Está escuro lá fora, são quase duas da manhã, você sai e olha para o céu, e aqui está ela, brilhante, a lua cheia. E você pode pensar que sabe muito sobre o satélite natural da Terra, mas deixa eu te perguntar, como ele se formou? A resposta é, ninguém sabe, mas claro, existem teorias. A mais popular, chamada de teoria do impacto gigante, afirma que surgiu durante uma colisão entre a Terra e outro planeta, provavelmente menor que o nosso, do tamanho de Marte. E o próprio choque provavelmente aconteceu há cerca de 4,5 bilhões de anos. Outra hipótese, chamada de teoria da captura, afirma que a lua costumava ser um asteroide ou algum outro corpo errante, e se originou em qualquer outro lugar do sistema solar. Quando estava passando por aqui, foi pego pela nossa gravidade, mas nesse caso há uma pegadinha. Nosso planeta e a lua têm notáveis semelhanças isotópicas e químicas, Então, devem ter uma história ligada, o que significa que ela não poderia ter sido criada em outro lugar. Outros especialistas acreditam que, em algum momento do passado, a Terra estava girando tão rápido que parte de seu material se desprendeu, e logo começou a orbitar nosso planeta. Foi assim que a lua apareceu no céu. Mas novamente, há um problema. Nesse caso, a proporção e o tipo de minerais nela teriam que ser os mesmos que os daqui. Porém, há pequenas diferenças. Nosso satélite é mais rico em materiais que se formam muito rapidamente em altas temperaturas. Há mais uma teoria. E provavelmente é menos empolgante. Ela afirma que a lua poderia simplesmente ter aparecido junto com a formação da Terra. Duh! Mas hoje em dia, uma questão mais urgente mantém os astrônomos ocupados. Trata-se realmente de um satélite da Terra? Ou são dois planetas gêmeos? A lua é grande comparada ao nosso mundo. Cerca de um quarto do tamanho. É por isso que alguns especialistas se referem ao nosso sistema planetário como um planeta duplo. Mas até que ponto isso é correto? Se quisermos descobrir, precisamos olhar a definição da palavra planeta. De acordo com a União Astronômica Internacional, é um corpo espacial que orbita o Sol, é grande o suficiente para ter uma forma quase redonda graças à sua gravidade, e limpou a região ao redor de sua órbita. Agora, que tal um satélite? É um objeto que orbita em torno de um corpo celeste maior. Se tomarmos o sistema Terra-Lua, seu centro de gravidade, chamado baricentro, está dentro da Terra. É por isso que, no momento, não podemos dizer que vivemos em um sistema de planetas gêmeos. De acordo com esta definição, a Lua é o nosso satélite. Agora, vamos voltar ao passado, tipo 3 ou 4 bilhões de anos atrás. Embora ela não fosse um planeta, provavelmente tinha uma atmosfera completa, que se formou em momentos de poderosas erupções vulcânicas. Os gases se espalharam por toda a superfície e aconteceu tão rápido que não tiveram tempo de escapar para o espaço. Naquela época, a superfície lunar estava coberta de bacias cheias de basalto vulcânico. Imagine enormes plumas de magma voando alto, caindo no chão e criando fluxos de lava. Foi assim que as bacias de basalto apareceram na superfície de lá. A certa altura, os cientistas colocaram as mãos em amostras trazidas da Lua e descobriram que os fluxos de lava continham não apenas monóxido de carbono e enxofre, mas também os blocos de construção da água. Graças a essas amostras, os pesquisadores conseguiram calcular a quantidade de gás que subiu e formou a atmosfera. Tornou-se o mais espesso há cerca de 3,5 bilhões de anos e existiu por cerca de 70 milhões de anos. Depois disso, puff, a atmosfera se perdeu no espaço. Mas o mais legal, quando a Lua tinha uma atmosfera, ela estava de 3 a 10 vezes mais próxima de nós. Uma simulação de computador até sugere que provavelmente estava 19 vezes mais perto do que agora. Essa distância podia ser de 30 mil quilômetros, enquanto hoje em dia está a cerca de 385 mil quilômetros. É por isso que a Lua parecia muito, muito maior no céu. Infelizmente, naquela época, nem mesmo os dinossauros estavam por aí para admirar a vista. Atualmente, a atmosfera lunar é quase inexistente, pontilhada de crateras. E é por isso que o satélite não consegue se proteger dos meteoritos. Para comparação, existem cerca de 190 crateras de impacto identificadas por aqui. Muitos estão escondidos pela vegetação ou cobertos por água. Mas se falamos da Lua, o número é muito maior. Vários milhões! E cerca de 5 mil deles têm mais de 20 quilômetros de diâmetro. E como ela é menos ativa sismicamente que a Terra, essas crateras e outras formações antigas permanecem em perfeitas condições por séculos. Quando você olha para a Lua, é o objeto mais brilhante no céu noturno. Mas na verdade, a superfície é escura. Porque a refletância de lá é um pouco maior que a do asfalto. Você pode saber que a atração gravitacional lunar causa as marés em nosso planeta, fazendo com que os oceanos se projetem tanto no lado mais próximo da Lua, quanto no mais distante. Mas isso não é tudo. Ela também diminui a rotação da Terra. Esse fenômeno é conhecido como frenagem de maré. Aumenta a duração de um dia por aqui em pouco mais de 2 milissegundos a cada 100 anos. E nosso satélite também está se afastando, na mesma proporção em que nossas unhas crescem. Isso é cerca de 4 centímetros por ano. Se um dia ela se for pelo espaço, nosso planeta viverá tempos difíceis. Sem a atração gravitacional estabilizadora da Lua, o eixo de rotação da Terra começaria a mudar descontroladamente. De nenhum ângulo de inclinação, o que significa que não haveria estações, até um grande ângulo, resultando em condições climáticas extremas. Embora a superfície lunar esteja quase inativa, o nosso satélite ainda sofre terremotos. Uma teoria sugere que podem estar acontecendo, porque ele está encolhendo enquanto seu interior está esfriando. Os cientistas dizem que a Lua se tornou cerca de 45 metros mais fina do que costumava ser várias centenas de milhões de anos atrás. Para ajudar a entender, imagine uma uva se transformando em uma passa. Ela enruga enquanto encolhe. O mesmo está acontecendo com o nosso satélite, que está encolhendo e enrugando. Só que, ao contrário de uma uva, não tem casca flexível. Sua superfície é dura e quebradiça. Assim, à medida que ocorre o encolhimento, a crosta racha e quebra, e suas seções são empurradas para as partes vizinhas. Quer saber outra coisa legal? Um estudo recente afirma que a Lua tem uma cauda, e todos os meses envolve o nosso planeta como um cachecol. Essa cauda delgada é composta de milhões de átomos de sódio, e a Terra viaja regularmente diretamente através dele. Ataques de meteoros explodem esses átomos de sódio para fora da superfície lunar e para o espaço. Durante vários dias, todos os meses, nosso satélite permanece entre o Sol e o nosso planeta. É quando a gravidade terrestre pega essa cauda de sódio e a arrastamos por uma longa faixa que envolve sua atmosfera. Esta cauda lunar é totalmente inofensiva e também invisível ao olho humano, 50 vezes mais escura do que você pode perceber. Mas durante raros dias, telescópios de alta potência podem detectar seu leve brilho amarelado no céu. Parece um ponto brilhante com 5 vezes o diâmetro da Lua cheia. E agora o fato mais incrível. Dois ou três anos atrás, um asteroide foi puxado para a órbita da Terra e começou a dar a volta no planeta. Embora não fosse maior do que um carro comum, ainda era algo grande. Dos mais de um milhão de asteroides que os astrônomos conhecem, foi apenas o segundo a orbitar nosso mundo. Chamado 2020 CD3 foi nossa mini-lua temporária. Não ficou por muito tempo, no entanto. Ele seguiu uma órbita aleatória e lentamente se afastou. Objetos capturados temporariamente como o 2020 CD3 são raros. Eles precisam ter uma direção e velocidade específicas para serem capturados pela atração gravitacional da Terra. Caso contrário, colidem com o planeta ou voam em outra direção. Era 7 de janeiro de 1610, quando o astrônomo italiano Galileu Galilei fez uma descoberta impressionante usando seu telescópio feito à mão. Quatro luas orbitam o planeta Júpiter. Hoje em dia, você também pode fazer sua versão desse mesmo telescópio usando tubos de papelão, lentes e um pouco de supercola. Para que funcione bem, é preciso posicionar duas lentes a uma distância correta uma da outra. Uma deve ser côncava e a outra convexa. Ou seja, uma é curvada para fora e a outra para dentro. O primeiro telescópio de Galileu conseguia aumentar objetos cerca de 8 vezes. Aí ele continuou aprimorando o equipamento até a capacidade de ampliação chegar a 20 vezes. Mas vamos voltar à história principal. Quando Galileu olhou pela primeira vez para essas quatro luas de Júpiter, pensou que estava vendo apenas um monte de estrelas. Mas pouco depois, notou que esses objetos espaciais pareciam estar se movimentando de forma padronizada. E levou algumas semanas para entender que não eram estrelas, E sim, luas orbitando ao redor de Júpiter. Inicialmente, o astrônomo as chamou de 1, 2, 3 e 4. Mas, verdade seja dita, esses não eram nomes muito criativos. Como mais luas foram descobertas mais tarde, o sistema numérico usado para nomeá-las foi se tornando confuso e nada prático. Então, durou apenas alguns séculos. Hoje, esses quatro satélites, os maiores de Júpiter, se chamam Io, Europa, Ganímides e Calisto. São conhecidos como luas de Galileu, em homenagem ao homem que as descobriu. A descoberta foi crucial para nosso entendimento posterior da astronomia. Antes, acreditava-se que outros objetos espaciais orbitavam ao redor da Terra, já que ela era vista como o centro do Universo. Agora, sabemos que há centenas de luas em nosso Sistema Solar. Porém, as maiores, como as descobertas por Galileu Galilei, não são muito comuns. Uma lua é considerada grande quando é do tamanho do nosso planeta ou maior. Ganímides, por exemplo, é maior que Mercúrio e é chamada de lua só porque orbita Júpiter. Se não, seria outro planeta, já que possui todas as características de um. Não é à toa que Júpiter possui os maiores satélites naturais do pedaço. Ele ganha de todos os planetas do nosso Sistema Solar, tanto em tamanho quanto em massa. Então é compreensível que puxe muitos outros objetos para perto de si. Estima-se que ele tenha quase 80 luas, sendo que apenas 53 foram oficialmente nomeadas até hoje. A primeira a ser descoberta por Galileu foi Io. O que a difere das outras é o fato de ter muitos vulcões. Trata-se do único objeto espacial que possui vulcões ativos em nosso Sistema Solar, além da Terra. E ganhou até o apelido de lua de fogo e gelo por causa de seus campos de neve e de dióxido de enxofre. A superfície externa de Io é manchada com várias cores como laranja, preto, amarelo, branco e vermelho. Deve ser por isso que a NASA a descreveu como uma pizza gigante coberta com queijo derretido e pedaços de tomate e azeitonas maduras. Mas por causa do enxofre, essa lua não tem um cheirinho tão bom quanto o de pizza. Está mais para ovo podre mesmo. Há mais de 100 montanhas na superfície dela. Elas são muito maiores que as que vemos na Terra, algumas até maiores que o Monte Everest. Em média, essas montanhas têm 6 km e 155 km de extensão. Por causa desses vulcões ativos e da intensa radiação em Io, é pouco provável que haja vida por lá. Mas ei, pode haver outras formas de vida que ainda não conhecemos, né? A próxima da lista das luas de Galileu é a Europa, a menor das 4. Ela tem o tamanho da nossa. A superfície é coberta por gelo, com um monte de crateras espalhadas aqui e ali. Por causa dessa camada externa, Europa é muito reflexiva, então é uma das luas mais brilhantes do espaço. Quanto à idade, cientistas acreditam que sua superfície tenha entre 20 e 180 milhões de anos. Já a Lua em si tem cerca de 1 bilhão e meio de anos. O que fica debaixo dessa superfície de gelo é impressionante e pode até conter o segredo da vida fora da Terra. O gelo se forma ali de duas formas. A primeira é por meio de congelamento, um processo que já é auto-explicativo. O gelo aumenta à medida que o ambiente fica mais frio. O outro método é muito mais fascinante. Uma camada de água superresfriada encontrada debaixo da casca do gelo reage quando é agitada. Aí, gera cristais que causam a impressão de que está nevando ao contrário, pois eles flutuam para cima em direção à folha de gelo sob a qual estão. Você pode recriar esse fenômeno em casa. Basta pegar uma garrafa de água purificada e colocá-la dentro do congelador. Se não tiver da purificada por perto, apenas ferva um pouco de água algumas vezes para retirar o máximo possível das impurezas dela. Como não haverá nenhuma partícula dentro, assim que estiver no congelador, ela não irá se solidificar. Mas, se você atirar de lá e der uma boa sacudida, o impacto a fará cristalizar rapidamente, parecendo neve derretida. Pode haver água em Europa, mas há poucas evidências até agora de que exista vida nessa lua. Porém, é uma das melhores candidatas do Sistema Solar caso precisemos nos mudar da Terra. Algumas formas de vida poderiam se adaptar ali, debaixo desse oceano de gelo. Esse ambiente é muito parecido com o que encontramos nas fontes hidrotermais, que ficam escondidas nas profundezas dos nossos oceanos. A quantidade de oxigênio na atmosfera de Europa é muito pequena. Mas, em 2013, a NASA obteve algumas evidências interessantes, que reforçam a teoria de que há potencial para a vida ali. Ao que tudo indica, Europa está esguichando água para o espaço. Se isso for comprovado por observações futuras, pode significar que também é geologicamente ativa. E isso pode ser muito útil se conseguirmos estudar as fontes de água dela algum dia. A maior das luas de Galileu é Ganymedes, que é também a maior do nosso sistema solar. Trata-se de um objeto espacial de baixa densidade, parecido com Mercúrio em tamanho, mas com apenas metade de sua massa. Apesar disso, é a única lua com campo magnético próprio. Ele é bem pequeno e mal dá para notá-lo aqui da Terra, já que é ofuscado pelo campo magnético de Júpiter muito mais poderoso. Outro aspecto legal de Ganymedes é que sua atmosfera contém oxigênio, mas não se empolgue tanto. A quantidade não é suficiente para sustentar qualquer forma de vida existente aqui. Em dezembro de 2021, foi divulgado um áudio de 50 segundos gravado por uma sonda da NASA durante uma missão em Ganymedes. Para leigos, os sons eram iguais aos barulhos daquelas conexões de internet antigas discadas, mas por causa das melodias estranhas, Ganymedes foi apelidada de lua cantora de Júpiter. E para fechar a lista das luas de Galileu, temos Calisto, o objeto que possui mais crateras em nosso sistema solar. O interessante sobre esse satélite natural é que sua paisagem não mudou quase nada desde que ele se formou e cientistas ainda estão debatendo sobre o motivo desse fenômeno. A maioria dos outros objetos espaciais passa por muitas mudanças ao longo de sua existência em razão de colisões com outros corpos do espaço, mudanças de orientação ou velocidade ou ainda reações químicas que acontecem em sua própria superfície. Calisto também é do mesmo tamanho de Mercúrio, mas tem densidade mais baixa. O campo magnético de Júpiter tem menos impacto aqui, já que Calisto fica mais distante do planeta gigante. Estima-se que sua superfície tenha 4 bilhões de anos. Ao contrário de Io, Calisto não é geologicamente ativa, mas cientistas acreditam que pode existir um oceano escondido debaixo de sua superfície capaz de abrigar vida. O fato de essa lua ser menos impactada pelo campo magnético de Júpiter quer dizer que ela tem níveis mais baixos de radiação. Considerando esse ambiente favorável, podemos acabar montando uma base humana lá algum dia para fazer explorações. Um certo dia, cerca de 8 bilhões de habitantes no planeta Terra ficaram sabendo da mesma notícia terrível. Alguns viram na TV, outros ouviram ao telefone enquanto navegavam pelas mídias sociais ou ouviam música. Alguns testemunharam essa notícia em um sonho enquanto dormiam. A voz de alguém falou em todos os idiomas para garantir que todos entendessem. Tenho boas e más notícias para você. Vamos começar com as más notícias. Todos vocês são personagens de vídeos do YouTube em que seu planeta entra em uma situação em que a Lua quebra ao meio. Para o público será uma história hipotética, mas para você esses eventos se tornarão realidade. A boa notícia é que... Eu estava brincando. Não há boas notícias. Mas não se preocupe, o apocalipse não começará no seu planeta. Talvez só de leve. Tenha um bom dia. A princípio, toda a população entrou em pânico. Então, alguns dias depois, todos se acalmaram. Talvez tenha sido uma alucinação em massa e a Lua ficará bem? Mas neste momento, os cientistas descobriram o perigo. Um meteorito colossal está voando em nossa direção das profundezas distantes do espaço. Este meteorito é super rápido e bastante plano, mas tem bordas afiadas. Felizmente, ele não vai colidir com a Terra por alguns milhares de quilômetros. Mas a Lua não terá tanta sorte. Um meteorito voa através do único satélite natural da nossa Terra, atingindo-o bem no meio. Então, ele passa pela Lua, passa pelo nosso planeta e voa para um espaço distante. Neste momento, nem todas as pessoas conseguem tirar os olhos da Lua. O meteorito acorta perfeitamente ao meio. Gentilmente, claramente, de forma indolor. Então, o que devemos fazer agora? A Terra sobreviverá a isso? O nosso satélite se divide em duas partes iguais, mas, felizmente, elas não voam uma para longe da outra. A grande gravidade da Lua as atrai de volta como um ímã. Os cientistas têm certeza de que as partes se conectarão em alguns bilhões de anos e a Lua se tornará a mesma que costumava ser. Mas o mais legal é que as pessoas não sentirão nenhuma mudança. Todos ao redor do mundo celebrarão esta boa notícia. A voz estava errada. Mas, então, surge outro problema. Um enorme meteorito na forma de um sapato está voando do espaço mais profundo em nossa direção. Ele entra em nosso sistema solar e se aproxima da Terra em alta velocidade. A bota espacial atinge metade da Lua e depois voa para longe. Agora, a Lua está definitivamente se dividindo em duas partes. A primeira metade permanece no mesmo lugar. A segunda está voando em nossa direção. Uma pequena chuva de meteoros começa na Terra por causa da queda dos fragmentos lunares. Mas isso não é tão ruim. A maioria dessas rochas está queimando na atmosfera. Mas quase toda a metade separada está desmoronando ao redor da órbita do nosso planeta formando um cinto de rocha. Agora, Terra é como Saturno. Fragmentos rotativos destroem parte de nossos satélites artificiais. A comunicação e a internet funcionam de forma inconsistente. As pessoas levam alguns anos para restaurar uma conexão estável. A Estação Espacial Internacional não existe mais. Felizmente, todos os astronautas conseguiram retornar à Terra antes que a metade da Lua os atingisse. Então, as rochas lunares estão voando ao redor do planeta e as pessoas veem metade da Lua no céu. A vida não muda muito nos primeiros dias. Mas aqueles que vivem na costa dos mares e oceanos percebem as consequências. A Lua costumava influenciar as marés. Voava ao redor da Terra e fazia com que os oceanos tomassem uma forma oval. Havia marés no lado onde a Lua estava mais próxima. Havia refluxos no lado oposto. Mas agora esse cronograma está alterado. Uma Lua pela metade atrai menos água. Sim, a Lua perdeu metade do seu peso e começou a se aproximar da Terra. A sua força gravitacional, no entanto, se tornou mais fraca. Aves marinhas, muitas espécies de peixes, tartarugas marinhas e outros animais costeiros podem não sobreviver a essas mudanças. Seus instintos naturais associados à Lua os ajudaram a determinar o momento de obter comida, de reprodução e de voar para o Sul. Por exemplo, pequenas tartarugas esperam uma maré forte pela manhã. Elas correm para a água, mas a água não as alcança. As tartarugas não conseguem se esconder no oceano a tempo e se tornam um jantar de gaivotas. Os caranguejos não conseguem botar ovos porque a maré começou mais cedo do que o habitual. Lobos enlouquecem na floresta. Eles uivam alto todas as noites e não conseguem parar. Todo mundo natural não consegue entender o que está acontecendo. O corpo humano também está sentindo algum desconforto. Muitas pessoas têm pressão arterial baixa e alta e algumas sentem fortes dores de cabeça. Metade da Lua muda todo o ecossistema do planeta. Adaptar-se às novas condições levará várias dezenas, talvez centenas de anos. Algumas semanas se passam e as pessoas percebem que os dias agora são mais curtos. A Lua sempre retardou a rotação da Terra, fazendo um dia durar 24 horas. A Terra está girando mais rápido agora. A noite e amanhã chegam mais cedo do que todos estão acostumados. A velocidade de rotação do nosso planeta aumentou, reduzindo para 15 o número de horas por dia. As pessoas sofrem de insônia ou sono excessivo. O corpo precisa de tempo para se acostumar com isso. Os cronogramas de trabalho estão mudando em todo o mundo. Anteriormente, as pessoas chegavam ao escritório às 9 horas e saiam às 18 horas. Agora, elas chegam às 7 horas e saem às 14. O tempo de sono ficou mais curto e as pessoas estão muito tristes por causa disso. O progresso diminui devido ao curto tempo de trabalho. As tecnologias do futuro estão agora de 20 a 30 anos atrasadas. O pagamento por hora permanece o mesmo, então os chefes agora pagam menos por menos horas de trabalho. A lua inteira estabiliza o tempo e o clima do planeta. Olhe para Marte. Tem duas pequenas luas. Elas giram rapidamente em torno dele e balançam Marte em torno de seu eixo. Como resultado, ventos fortes, tempestades de areia e temporais geralmente acontecem no planeta vermelho. Agora, a metade da lua que se aproximou de nós tira a terra da sua rotação estável. Isso muda as temperaturas sazonais no mundo. Fica ainda mais quente em lugares quentes e tempestades de neve acontecem em regiões frias. Chuvas fortes e curtas em vez de tempo ensolarado. Uma brisa típica pode se transformar em um furacão e pequenas ondas em um tsunami. As estações estão mudando mais rapidamente agora. Os invernos são mais frios e os verões são mais quentes. Alterar a rotação do planeta afeta o campo magnético da Terra. Como os sistemas de bússola e navegação estão instáveis agora, precisamos recalcular onde estão o norte e o sul. Os pássaros não conseguem voar para o sul para esperar o inverno, já que não sabem em que direção voar. Sua bússola interna não está funcionando. Várias centenas de anos se passaram. As pessoas estão totalmente acostumadas com as novas condições na Terra. Novas espécies de animais e peixes apareceram. Os pássaros podem navegar pelo céu com o auxílio da Lua novamente. A economia do planeta foi restaurada. Os salários por hora se tornaram mais altos. As pessoas agora dormem o suficiente, de cinco a seis horas por dia e trabalham por quatro a cinco horas. A redução do dia e da noite também afetou a indústria do entretenimento. Os filmes agora duram uma hora. Um episódio típico de algum seriado dura 30 minutos. A vida fica mais rápida. Uma pessoa comum agora vive até os 96 anos de idade. Na verdade, a passagem do tempo não mudou nada. Seu cálculo, sim. Vários milhares de anos se passaram. As pessoas parecem diferentes. Agora, elas têm olhos grandes que absorvem mais luz. Uma lua pela metade não é tão brilhante quanto ela inteira. então as noites ficaram mais escuras. O olho humano levou alguns milhares de anos para desenvolver a capacidade de ver claramente nesta nova escuridão. Os animais precisam navegar melhor nessas condições, então seus olhos também se tornaram maiores e mais sensíveis. Durante todo esse tempo, as pessoas limparam a órbita das rochas lunares. Várias estações espaciais voam ao redor do nosso planeta. E, novamente, as pessoas ouvem essa voz estranha que uma vez lhes disse que eram todos personagens em um vídeo hipotético do YouTube. Desta vez, a voz diz sua história termina porque o vídeo termina. Sinto muito. Boa noite.